O mês de junho agora sim está chegando ao fim. Muita gente viajou para curtir as festas juninas e as rodovias tiveram movimentação mais intensa. A Polícia Rodoviária Federal fez esse balanço sobre as principais ocorrências nas estradas. Acompanhe. Junho é tempo de festas, especialmente no interior do estado. Junto com os festejos, cresce também o número de fiscalizações nas rodovias. De acordo com a PRF, os dados de autuações e acidentes têm causado preocupação. E os agentes alertam para a importância de se pensar em segurança no trânsito, mesmo em meio às festas juninas. Pois é, a PRF, como Polícia de Trânsito, a gente também atua fiscalizando essa parte de festividades que ocorrem ali nas margens das rodovias federais. Esse ano tivemos um grande número de festas juninas ocorrendo nos interiores do estado, inclusive também na capital. E a PRF, em todos esses eventos, prestou um trabalho de fiscalização de trânsito, de educação para o trânsito. Infelizmente, tivemos alguns acidentes, inclusive acidente grave. E a gente conseguiu prestar todo esse apoio para a população durante essas festas juninas. A gente tem um grande número de fiscalização de veículos com remoção na grande maioria de motocicletas. Por exemplo, em Piracuruca, mais de 30 motocicletas removidas e, dessa forma, as pessoas ficam revoltadas, chateadas. Porém, é uma questão de segurança para todos que estão no evento. A gente deve entender que o evento é família, é a população ali se divertindo. Então, a PRF, ela garante a segurança viária também em relação à alcoolemia. Tivemos nesses interiores, como o Campo Maior, no festejo. Tivemos em Picos, Cidade Junina, Teresina também na Cidade Junina, na parte de interior litoral piauiense, muito teste de alcoolemia. Infelizmente, também um grande número de embriaguez ao volante. Ainda é comum as pessoas irem para a festa junina, consumir bebida alcoólica e vir a dirigir. Tivemos um caso triste lá em Picos, de um acidente com vítima fatal, no caso de uma mulher que faleceu, quando eles voltavam da festa junina, lá de Picos. Tivemos no final de semana agora três óbitos, algo preocupante, um triste acidente na cidade de Lagoa do Piauí, onde um homem e uma mulher na motocicleta vieram a óbito também. E no sábado, no domingo, já na madrugada, um pedestre atropelado em Floriano. Então, algo muito preocupante. Já passamos 60 óbitos aqui no estado e a PRF vem trabalhando de forma a coibir esse tipo de ação. Por enquanto, essas são as informações. Bruna Leão para a TV Antena 10. Tá aí, obrigada Bruna pelos detalhes.